E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com impressões de um anime que retorna aqui pro canal É Dark Gathering, o melhor reunião das trevas, algo semelhante Que por sinal, teve um episódio muito legal, esse episódio 3 foi muito bom, curti pra caramba Mais coisas reveladas, mais tensões, mais loucuras sendo reveladas aí com relação ao Keitaro, a Eiko e a Yayoi Mas antes de comentar sobre tudo, vocês sabem como é que funciona, né? Tem bastante conteúdo de anime, inclusive impressões, narrações, entre outras coisas Então deixa de resenha, deixa de olhar e simbora para o vídeo No caso pessoal, logo de início a gente vê aí aquela situação que tinha se instaurado, né? Tava a Yayoi indo pra perto do protagonista pedindo as unhas dele, do nada O cara ficou extremamente desesperado, com medo pra caramba do que poderia acontecer Porque mano, do nada, chega a mina e começa a dizer assim Ah, eu quero tuas unhas, de suas unhas aí que eu vou botar aqui no meu cantinho aqui Vamos lá pra mostrar ele, ó, me dá unha, me dá unha Sem explicar o porquê, isso vai deixando ele com muito medo E no meio de tudo isso aí, né? A gente vê que a própria Eiko Ela sempre fica fazendo as vontades ali da Yayoi E o mais legal sobre tudo isso é que ela não tem medo, ela não liga pros problemas Claro, ela não vê as coisas, né? Claro, ela não tem essa percepção dos espíritos, das coisas ruins que o protagonista tem Mas ela sempre tá tranquila com tudo aquilo Parece que não tá acontecendo nada, parece que tudo de boa pra ela Então é muito bizarro toda aquela situação Mas o mais interessante sobre isso é que a gente acaba vendo que Ela tenta convencer junto a menininha ali pra eles passearem Pra eles irem pra um lugar assombrado e tal E o protagonista já tá pistola Finalmente ele tem uma atitude, ele diz Eu não quero saber, eu vou embora pra casa Eu tenho medo dessas coisas Eu não quero me envolver com isso não, meu irmão Nossa, bizarro do caramba E tem essa maldição nojenta aqui Que tá com medo Eu não consigo me livrar dela Vou ficar com ela pra sempre E tô sempre sendo atormentado E não quero ferir ninguém com ela Não quero que ninguém se machuque Minha melhor amiga se feriu com essa maldição E tá com ela até hoje E sempre mostrava que era uma ruivinha, né? Que estava ali amaldiçoada E mais pra frente a gente acaba vendo que é a Ico A Ico é que é a pessoa amaldiçoada Tem ali as luvinhas na mão dela por conta disso Ela também tem o mesmo problema E parece que a Yayoi nunca havia percebido esse momento todo Enfim, o fato é que a gente acaba vendo Que por conta dessas preocupações Dessas coisas que o protagonista acaba dizendo pra Yayoi e a Ico Ele vai embora E as meninas acabam tendo uma ideia de ir pra um local As meninas não, na verdade a Yayoi Ela acaba tendo a ideia de ir em um local extremamente insano Que tem um deus Uma alma ali de um deus poderosíssimo Pra poder usar aquilo Pra combater a outra maldição A maldição que estava com o protagonista E ela vai pra lá Inclusive ela deixa até pra Ico, né? Ó Ico, eu vou lá Vou tentar resolver Vou tentar fazer alguma coisa Se passar de uma hora Chama ajuda que vai dar ruim Eu não vou conseguir sair de lá não Ele até novamente ela vai sozinha E quando vai andando pelo local Ela começa até a dizer, né? Que tipo Ela vai vendo espíritos E se ela tá vendo espírito É porque deve ter muito E alguns tem coragem de aparecer pra ela Porque a gente sabe aquela coisa, né? Todo mundo Todos os espíritos Não querem aparecer pra ela Se escondem nela Porque ela é um perigo em potencial Diferente do protagonista Então ela não consegue ver tudo E aí o que acontece é que Quando ela chega Lá na No templo em cima É muito bizarro É muito tensa a situação A aura, a suspense Inclusive esse episódio Ele por mais que tenha algumas piadas Ali no início Ele é mais careciado pro suspense Pro macabro Pra aquela coisa mais terror O outro episódio O anterior foi bem melhor Mas esse aqui Ele continua tendo essa pegada Então isso tá me comprando muito a obra Eu tô gostando mais da obra Tô curtindo mais Porque se ficasse com muita piadinha Iria estragar o clima No primeiro episódio Ele tinha um clima muito estragado Por causa disso Uma hora é piada Uma hora é terror Uma hora é piada Uma hora é terror Aqui não Aqui é mais careciado Mais focado no terror em si E aí a gente acaba vendo que Ela se aproxima ali do templo Vê um mundo de estátua, né? E conta a história da deusa, né? Essa deusa Devorava crianças Mas depois que Buda Pegou o filho dela Roubou o filho dela Ela sentiu a dor da perda E quis proteger todas as crianças Só que foi corrompida E agora ela protege as crianças ali E ainda devora tudo E é uma loucura da bexiga Mas enfim O fato é que Quando a Yayoi chega lá Tudo dá errado Porque O monstro começa a atacar ela Os bebês começam a atacar ela É bizarro pra caramba Eu acho que no mangá É até mais pesado Do que no anime Eu achei que poderia ficar Muito mais pesado Se eles quisessem animar melhor Essa cena Mas infelizmente Não foi bem animada Mas o fato é que Os monstros começam a atacar ela Até mesmo imagina Um cordão umbilical Vai prendendo ela Mas era só uma trepadeira Né? Umas plantas ali Uma ilusão que tava Acontecendo com ela E ela até tem Sua perna, né? Seu pé ali O tornozelo Machucado Onde ela não consegue se mover Ela quase morreu Na situação ali Mas já acaba fugindo Enrolando o bicho Fazendo ali Uns Conezinhos dela Nossas ilusões Pra enganar os espíritos Usando ali Os papelzinhos Com partes Do corpo dela Então toda vez O espírito achava Que era ela E não era E tal Então é bem tensa A situação E aí a Eco Tem que chamar O Keitaro Pra ajudar Porque de todos Que ela conhece Não é só ele Que trata essas coisas Sobrenatural Até então Não tem outro Que trate coisas Sobrenatural Que ela conheça A gente só sabe Desses três Ou a avó Do Keitaro A avó não ia vir Nem a pau A gente ia falar Que ela era longe Pra caramba O Keitaro tava Muito mais perto Pra resolver A situação E aí ele acaba indo Ele acaba entendendo O que era pra ajudar ele E com isso Ele arma um plano ali E consegue Dar certo E o que Aí a Joy faz A única coisa Que ela pode fazer É pegar um pedacinho Da estátua Da deusa lá Pega o dedo dela E leva Junto com o protagonista E como a deusa Não pode sair do templo Ela fica presa Ali ao templo Junto com as crianças E tal E o passarinho Aqui tá virado na gota Atrapalhando o vídeo Cala a boca Passarão Enfim O fato é que Quando chega no caso Em casa Que eles estão relaxando Ela começa a explicar Ao protagonista O porquê das unhas O porquê de tudo E ela explica Que na verdade Ela tá treinando Os monstros Ali os bichos Pra que Elas Fiquem protegidas E eles Façam o que ela quer Por exemplo Se ela Bota as unhas Dentro do corpo Deles Aquele que atacar Aquele bicho Vai sentir dor E inclusive Se ela Fizer vários substitutos E esses substitutos Foram atacados É dor pra todo mundo Então os bichos Acabam ficando com raiva E um atacando o outro Se um atacar Os outros vão atacar Porque não querem Mais sentir dor E aí é bem interessante Que até mesmo Ela mostra O exemplo Todos os monstros Estão com raiva Tem uns que foram destruídos Porque estavam tentando Matá-la E no que atacavam ela Acabavam sendo destruídos Pela deusa E aí quando ela Bota um pedaço Da deusa ali Os espíritos Ficam loucos E começam a atacar O dedo ali Da deusa E o mais interessante É que não se destrói Porque é uma pedaço De pedra Então eles já atacam 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 E ela sentindo dor Sofrendo o espírito Ali E o pedaço ainda Tava lá E aí até mesmo Ela começa a escrever Em sangue E pedir por favor Que ela parasse Com aquela tortura E tal E no final das contas Ela está tendo Um controle Aos pouquinhos Da deusa E ela diz Que ela vai fazer De tudo Para pegar Uma deusa Um deus poderoso Para poder tentar Devorar A maldição Que está no protagonista Eu achei muito massa Todo o conceito Toda a forma Como eles estão lidando Com isso aí E o protagonista Até mesmo Fica um pouquinho feliz Porque ele vê Que tanto a Eiko Como ele Podem se livrar Daquele problema Porque um espírito Pode devorar o outro Matar o outro Inclusive o espírito Lá do telefone Eu acho que morreu Foi devorado Lá e tal Não sei Nunca mais apareceu Enfim É isso aí Se você curtiu esse vídeo Dá aquele like Eu estou gostando Para caramba Dessa série Desse anime Ele me surpreendeu Bastante Agora eu quero saber De vocês O que vocês acharam Sobre tudo isso Valeu Falou Fui Fui Tchau Tchau Tchau